Outra entidade que nesta semana tem evento importante é a Associação Síndrome de Down, uma palestra que vai acontecer com uma médica pediatra especializada na Síndrome de Down, na Faculdade Regis. Veja como participar. Boa tarde, Gil. Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade, por sempre divulgar nossas ações. A gente tem uma palestra muito, 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 muito importante nessa sexta-feira. Me conta o que é esse evento, quem que vem aqui para Oswaldo Cruz? É uma médica, é a doutora Érica Coelho. Ela tem longos anos de estrada, percorrendo, atendendo crianças com Síndrome de Down. Inclusive, ela tem um filho com Síndrome de Down, e depois que ela teve o TEL, ela passou a estudar, se aprofundar ainda mais, porque ela sentia muita falta de um olhar direcionado para a criança com Síndrome de Down, para as peculiaridades que tem, porque se tem a trissomia, tem a triplicação do cromossomo, tem algumas questões de saúde que precisam ser investigadas e prevenidas. Então, ela é uma grande estudiosa, ela é referência no Brasil, nesse meio. A gente já viu uma palestra dela presencial, e é uma palestra imperdível, fantástico. Além dela falar de profissional para profissional, ela fala de mãe para mãe, com um vocabulário super simples, que é fácil de entender, que a gente sai da palestra com um universo muito grande e sabendo o que a gente tem que ficar atento com os nossos filhos, quais os exames a gente tem que fazer, qual a periodicidade desses exames, né? Porque não adianta a gente falar que é um metabolismo, um organismo igual ao nosso. Não, tem algumas questões que a gente precisa prevenir, para que tenha melhor qualidade de vida. Nesse aspecto, então, não é só para os pais, né? Educadores, profissionais de saúde, esse público também, vocês querem que participe aí do evento? Com certeza, Gil. Não é uma palestra só para os pais, é uma palestra para a saúde, para quem lida com a criança, com o ser humano, para a educação, porque a gente aprende ter o olhar direcionado para aquele ser humano, para aquela criança, a gente passa a entender, né? Ah, mas isso é por isso, então vamos tentar abordar de uma forma mais eficaz, e a gente acredita muito no conhecimento, e é o que a doutora Érica fala. Às vezes ela brinca que vai parar de atender e fazer as capacitações, mas a gente fala, a gente precisa dos dois, tanto de você cuidando e também capacitando os profissionais, porque a gente sabe que são muitas coisas para estudar, né, Gil? Então, não tem como uma pessoa sair da faculdade sabendo todas as áreas, todas as linhas, e essa palestra é uma verdadeira aula sobre síndrome de Down em todos os aspectos, tanto na saúde, em casa, na educação, na sociedade. E como que as pessoas fazem para participar? Tem que se inscrever, tem um telefone de contato, onde que vai ser a palestra? Explica pra gente. A palestra vai ser nessa sexta-feira, às 19 horas, no auditório da Faculdade Regis. Tem que fazer a confirmação através do WhatsApp da associação, ou pode ser através do meu mesmo, pode mandar uma mensagem, é o 997-1104-22. A palestra é gratuita, é para qualquer pessoa que queira participar de Oswaldo Cruz, da região, seja quem for. Eu tenho interesse em conhecer... sobre esse assunto. Pode participar, basta confirmar sua presença. Às vezes, hoje, não é o nosso meio, não é o nosso interesse, mas a gente nunca sabe se a gente não vai precisar dessa informação ao longo da nossa vida, né? Para um amigo, para a família, para o vizinho. E realmente, é muita informação, eu falo que é informação para a vida que a doutora Érica dá. Música Música